Vamos que vamos galera, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai expandir o nosso parque claramente E a gente vai tentar fazer uns habitats um pouquinho mais interessantes Tentar pelo menos, não vou fazer muitas promessas não Temos comunidade e a gente precisa dos trig, né mano? Número de visitantes a gente precisa chegar a 950 Devolver a natureza E educação Aumentar para 10% a avaliação de educação dos cocrodilos, mano Isso não é engraçado Beleza, vamos lá E como é que a gente aumenta isso daqui? Colocando mais cartazes, talvez Eu tava pensando... Aqui não, mas aqui De vez em quando rola uma galera olhando, né? Será que se a gente... Colocar isso daqui de brido Será que fica da hora? E daí a gente pode colocar umas instalações aqui Pode colocar uns negócios de donês Eu nem sei se aqui vai ser bom, mas... A gente coloca, né mano? Opa Botão errado Quando Quando entra nessa visão branca que eu não saio, mano Eu não enxergo nada, velho Opa Ah, briga por status de alfa Ok Deixa eu só ver Quem tá brigando Vai Eu não tinha Aquela é idosa, né? Eu jurava que eu tinha mandado ela embora A gente tá com quantas hienas aqui dentro, mano? Deixa eu ver Seis animais É, e a gente acabou de ter duas fêmeas novas, né? É, eu acho que a bio e o maluquinho aqui a gente vai ter que... Colocar no... O negócio, vamos ver Ela continuou sendo a alfa aqui Por que que eu não consigo colocar ela no armazenamento de... Ah, eu acho que eu sei porquê Talvez Ah, chama o mecânico pra cá Chama o mecânico pra cá Como é que estão nossos mecânicos, aliás? Um deles tá com a carga de trabalho alta O outro com a carga de trabalho baixa Talvez a gente precise de mais mecânicos Por enquanto eu não tenho certeza Mas, vamos lá Troca de animais Eu acho que a gente tem animal armazenado Não, não tem Agora eu tô confuso Abrigar O que que seria abrigar, mano? Seus animais foram transferidos para um abrigo animal Onde permanecerão pelo resto da vida Pode ser E eu vou mandar você também Pronto Agora eu tenho um macho e três fêmeas E a gente precisa chamar um... Cadê você, irmãzinha? Não, você Você Ferido Chama veterinário Pronto A pesquisa tá pronta Vamos ver o que que é E aí, terceiros Beleza Terminamos finalmente de pesquisar a... A hiena Tem como colocar duas pessoas numa pesquisa só? Não, não tem Que pena É, a gente podia começar a pesquisar essas doenças também, né? É, vamos começar O problema é que eu acho que assim que a gente começa a pesquisar essas paradas Começa a acontecer, tá ligado? E aí, Sony Uh, ferimento grave descoberto Ué, eu já mandei chamar Vai lá, aqui, ó Veterinário, é Tadinha, mano Beleza, vamos ver que tipo de animal que a gente consegue Pegar hoje E aí, Bruno Um mandril Tem mais hienas A gente podia pegar um... Quer saber, mano? Já que a gente tá aqui Vamos colocar uma hiena macho aqui Nova Pode ter duas Então não tem problema Você vai limpar as coisas, Fê? Não Porque isso aqui tá meio... Horrível, né? Será que a gente quer pegar isso daqui? Vamos fazer o seguinte Antes da gente fazer um novo... Opa Antes da gente fazer um novo habitat Vamos fazer isso aqui E colocar umas... É... Instalações de... De funcionários aqui Eu queria pesquisar umas instalações novas, aliás Um jogador visitante Eu mesmo E você Pesquisa veterinária Tá pronta Dos lobos Legal Daqui a pouco a gente dá uma olhada no que a gente tá liberando aqui Antes que eu me esqueça, vamos dar uma olhada aqui Pesquisa Isso daqui a gente vai deixar Isso daqui... Quer saber, habitats eu não quero pesquisar mais não, velho Eu vou pesquisar a instalação dos funcionários pra ver de qual é Mas, mesmo assim, a gente precisa... Uh, o que houve? Baixo bem-estar Já vejo o que vocês estão precisando Oficina Centro de troca Centro de pesquisa Cabine Dos tratadores Acho que talvez seja interessante a gente ter uma pra esse lado Sala dos funcionários é sempre bom também A gente pode colocar uma aqui Ahm... Vamos colocar o pacote inteiro, vai Menos o centro de trocas, eu acho Centro de pesquisa Será que a gente precisa? Eventualmente a gente vai precisar de um novo, né? Poço veterinário E uma quarentena pequena Perfeito Maravilha Temos tudo isso daqui Ahm... Um, dois, três, quatro A gente tem quatro Lugares Será que a gente precisa? Eu acho que não Né? Se você terminar o que você tá pensando Tony, é melhor ainda É... Eu tava pensando Será que a gente precisa de um tratador Pra cada um dos negócios? Pior que a gente já tem, né? Um tratador pra cada um dos negócios Então não faz muito sentido Talvez a gente só precise treinar um pouquinho mais os nossos tratadores É, olha só a carga de trabalho dos tratadores Como é que tá absurda, mano É, vamos treinar eles um pouquinho Pra eles ficarem um pouquinho mais eficientes E vamos lá Ahm... Zoológico não Troca de animais O que que a gente vai querer? Mercado de animais Vamos ver Quantas... Vamos ver Se tem alguma coisa que a gente Pode pegar aqui com dinheiro Com esse dinheiro que a gente já pegou 4 mil Os animais mais da hora É super caro, né, mano? Isso porque você tá adotando Tá, vamos Ir do menor pro maior Que eu acho mais fácil Ah, tem uns Que são baratinhos, mano Chegou uns pavão O que que vocês acham Da gente fazer um negócio de pavão? Um javali também Seria interessante Ahm... Tem uma coisa que a gente Pode fazer também Que é tipo uma parada de herbívoros Você pode colocar tipo Eu acho que javali Antílope Tudo junto, tá ligado? Gazelas Essas coisas Vamos ver A gente pode olhar na Zupídia deles É só a gente saber Onde olhar Inter específico Javali terá um aumento De enriquecimento Por dividir o habitat Com esses animais A gente pode colocar Olha só, mano A gente pode fazer um Com avestruzes Os porcos E... Eu não sei se tem Cabra de leque Mas talvez Cabra de leque Seria da hora, né? E aí, Rony Beleza? Vamos tentar Pegar avestruz Búfalo Cabra E os porcos Agora pra eu lembrar Quais avestruz Se eu podia conseguir Pesquisar, né? O que eu quero Basicamente, só vim renovar a inscrição Tomei o enrolado aqui Muito obrigado pela renovação E valeu pelos dois meses Em sequência, mano Seja muito bem-vindo E muito obrigado Por me escolher Como seu streamer Vamos fazer o zoo crescer, mano Tomi P Vamos fazer o zoo Crescer, mano Vamos lá Muito obrigado Pelos cinco dinheiros Pra pizza, mano Isso ajuda demais E mantém A live Seguindo em frente Eu até tinha esquecido Qual era o Barulho Que Mano, sério Tem que ter uma forma Mais fácil De achar os De achar os bichos Não é possível Não é possível Búfalo africano Era o que eu queria Um dos, né Pior que só tem fêmea É sempre bom ter Olha o preço dessa daqui Que é Dourada, mano Tá, vamos voltar Pra não Pra não De cada Se bem que Se bem que avestruis É interessante você ter Vários Se eu não Tô enganado Depois a gente vai vendo Quantos a gente precisa É interessante a gente Pelo menos conseguir Alguns dos animais Que a gente quer E... Já tem que atualizar Não gostei muito Desse esquema não, cara Pra ser bem sincero Com vocês Provavelmente no modo desafio É mais tranquilo De você conseguir animais Esse daqui é o modo online, né Deixa eu dar uma olhada Na zoopad Aqui, rapidão Pra ver quantos Desse a gente Pode ter Um macho E até 14 fêmeas Ok Ok O avestruis Cadê? A avestruis É... Um macho E até 7 fêmeas A fêmea é dominante Legal E qual outro? Era... Porco, alguma coisa Javali africano Javali africano Um macho E até 6 fêmeas Se bem que o javali africano Acho que a gente Não vai conseguir Não vai achar ele aqui Eu não lembro De se a gente Consegue achar ele Só com o dinheiro Opa, javali africano Opa, javali africano Um macho E uma fêmea E o outro Era a cabra Não sei o que lá Eu acho que talvez A gente não ache Ela aqui Mas não tem problema A gente pode construir É, eu acho que a gente Vai construir com esses animais Que a gente conseguiu pegar E daí Depois a gente vai olhando O resto O zebra também seria legal Vou adotar Acho que você consegue filtrar Pela espécie Não, não tem filtro aqui Quer dizer Deve ter como Ah, eu cliquei Velho Várias vezes ali Não apareceu Mano Tô bolado agora Cês viram que eu cliquei aqui Cês viram Agora eu nem sei mais O que que eu quero Zebra Vamos ver se a gente Acha uma zebra Ah, mas nem tem todos Também Ah, não tá em ordem alfabética What the fuck Deixa eu ver Aí tá vazio É, mas pelo menos Você pode filtrar Por vários de uma vez Tipo avestruz Cadê a zebra Zebra da planície Qual era o outro Era, não Era cabra alguma coisa Com a parada Não tá em ordem alfabética É meio zoado E aí, Cridus Beleza? Cabra de leque Era cabra de leque A zebra Javali A avestruz E o búfalo africano Beleza Agora vai ficar mais fácil Da gente achar Aqui a cabra de leque Outra fêmea Será que Tem problema De ter várias Fêmeas Corrigiram os bugs Que bugs, cara? Um macho E até cinco fêmeas Ah, a gente pode ter Várias fêmeas Essa é a melhor posição Para a webcam Desse jogo Eu acredito que sim, cara E eu já explico O porquê Eu acho isso Primeiro Aqui embaixo Não tem Porque tudo é informação Tudo é botão Que você vai usar O tempo inteiro A gente já conseguiu Um avestruz macho Eu não sei Deixa eu ver Falta que a gente Sair e voltar É, já A gente só está faltando Uma zebra macho E uma cabra macho Cabra macho É Beleza Aqui não dá Por causa dos botões Aqui Desse outro lado Fica a informação Dos animais E coisas que Né Desse lado aqui Fica a coisa dos animais E quando você está Construindo O terreno Você precisa disso aqui Vocês precisam ver O que eu estou fazendo Desse lado aqui Eu acho que É o que menos atrapalha Talvez em cima aqui Fosse o melhor Mas ficaria horrível E bizarro de assistir Beleza Compramos alguns animais A gente vai precisar De alguns outros Mas por enquanto A gente não precisa Se preocupar com isso O que a gente Precisa se preocupar É o seguinte É a energia Vai Tá certo, né? E a gente vai fazer Um habitat bem gigante Pelo menos tentar, né? Deixa eu ver se algum Um desses animais Precisa de água Tem como eu ver isso? Bom, armazenamento Búfalo Zupedia Búfalo Zupedia O jogo está meio Meio esquisitinho Ahn Deixa eu ver Eles precisam de água Olha aí Cabra de leque Não precisa Mas se um precisa A gente já vai ter que fazer, né? Mas não tem problema A gente faz A barreira A gente vai fazer De uma parada forte Já mesmo Toras Não Cestão Cestou, mano Beleza Pode ser disso aqui A gente vai começar Vamos começar Com uma parada reta Aqui Porque a gente Vai ser a entrada Do Os trabalhadistas Mesmo Então não tem Muito problema E esse lado aqui A gente vai fazer Meio reto Porque Meio que já tem Um chãozinho Feito aqui, né? O que eu fiz aqui, mano? Infelizmente Esse daqui Pelo que eu estou vendo Também não tem Uh Tem como colocar Umas janelas também Olha aí Eu não tinha visto Essa opção Isso daqui Aqui também Não tem curvas O que é meio Chateado Mas não tem problema Quer saber? A gente vai Vai vir Um pouco Pra cá Eu quero fazer Uma parada grande Mas também Não quero Exagerar demais Mas como a gente Vai ter muitos animais Não tem muito problema Também de ser Uma parada Super gigante Maravilha Eu acho que Desse tamanho Fica legal, né? Vamos ver qual é O tamanho disso aqui Mentira Não dá pra gente ver ainda Porque a gente tem Que colocar uma porta Portão do habitat De madeira Ou portão de habitat Portão de habitat Normal Beleza Agora Quando a gente Clica aqui Dá pra ver O tamanho Da parada 4.500 metros quadrados Eu acho Que talvez Vai ser o suficiente Tá Vamos começar A colocar os bichos Aqui dentro Daí a gente vê O que cada um deles Vai ir precisando O problema vai ser Balancear, né? Provavelmente Eles devem ter Mano Eu juro que No beta Dava pra Pegar vários Animais de uma vez Velho Nossa Velho Deixa eu jogar O jogo Ok O habitat está ruim A gente já vê isso Os menus Do jogo Estão meio Bizzarros Viu, velho? Isso daqui Tem que carregar Toda vez Que eu estou jogando É Toda vez Que eu estou jogando Não Toda vez Que eu abro A parada É meio sacal Viu? Onde Acho Daqui a pouco A gente vai ver Direitinho Cada um dos Bichos Eles de perto Tudo E tudo mais Cara, está difícil, mano E aí Jogo Estou clicando Em transferir Aqui A gente ainda Precisa de uma zebra De uma cabra Eita A barreira está variada E os animais Podem fugir Calma aí Tem um animal A solta Caraca A gente ficou Tantos anos Aqui, mano Capturar animal Quero saber Como é que Isso daqui Quebrou Mas tudo bem Beleza Faltou só mais um De barreira Terminamos Todas as pesquisas De Seja lá O que era aquilo Faltou um do lobo Vamos pesquisar Isso daqui A inspetora Chegou O zoológico Ainda está Ruim Bom Está consertando O que aconteceu Com você? Você está preso Já? Ok Vamos ver Esses animais Aqui Devem estar Super felizes Se eu falar a verdade Aparentemente Eles estão E aí Você está E aí Tchau, tchau.